Então, a Maiara e Maraíza estão causando um certo desconforto no tal do Só Toca Top, isso é trava-língua. Falou certinho. Caraca, mas eu erro muito. A gente estava ensaiando no bastidor que ela fala pop, Só Toca Pop. Agora saiu, Só Toca Top. Só Toca Top, esse negócio é trava-língua, juro pra você. Como é que é mesmo? Não é, foi Rebeca, Só Toca Top, Só Toca Top. Só Toca Top? É. Então, e tem esse problema lá? Toda hora eu falo Só Toca Pop, mas enfim, é Só Toca Top. E aí, ela tá tocando o quê? Terror na Globo? Menine, tá um problema sério isso. Por quê? Elas levam as maquiadoras delas e os cabeleireiros. E aí, a equipe da Globo, que tá lá pra isso, tá bem chateada com essa. Ficaram bravos. Ficaram bravos. A Maiara e a Maraíza, então, na hora de chegar pra gravar o Só Toca Top, Não, Top, errou. Só Toca Top. Não, trava-língua. Não usam maquiagem da própria emissora, que pelo que eu assisto é muito boa. Elas já levam a própria equipe. Levam a própria equipe. E o povo ficou chateado. E aí, o povo ficou chateado, né? Os maquiadores e os cabeleireiros de lá. Sim, porque eles são contratados da casa, maquiam e fazem o cabelo de todo mundo. E aí, se sentem preteridos. Por que que vem profissionais de fora pra fazer um trabalho que eles fazem e que fazem muito bem? Mas posso falar? Eu vou defendê-las, viu? Porque eu, no meu reality show que eu fazia uma lerazinha, Eu vou levar o meu maquiador e meu cabeleireiro pra baixo e pra cima. Meu amor, eu não consigo nem botar um rímel. Então, qualquer um que vier passar uma argamata aqui, eu tô adorando. Eu não deixo qualquer um botar a mão em mim. Eu deixo, eu acho lindo. Vai ficar muito melhor do que o senhor fizer. É, não. Mas qual o problema da levar o uso dela, gente? Os caras não gostaram. O problema é deles. Eles não gostaram. Aí, a gente foi atrás de todo mundo pra explicar a história toda. Então, a assessora da Mayara e da Maraíza disseram que não é nenhum tipo de afronta. E eu acredito que realmente não seja. É porque elas pagam esses profissionais por mês. E eles acompanham elas. E se sente confortável. É o que eu fazia com o meu. Apanha em show e em toda a vida. E não só. É normal. E não só nesse programa que eu não vou repetir o nome porque eu vou errar, Mas em todos os outros que elas vão, elas levam. Então, é uma coisa delas. Aí, a gente procurou a TV Globo também, pra TV Globo se explicar. E a TV Globo admitiu que elas levam realmente os profissionais dela, Mas que isso é muito acordado, muito conversado. É nada, eles ficam bravos mesmo. Isso aí, Globo, eu acho que deu uma... Mentira. Sabe por quê? Lá no SBT, eu também levava o meu. Eles ficavam bravos também, sabia? Eles não gostam. Eles não gostam. A rede TV, onde a equipe é tão boa, que não precisa trazer ninguém. Não é questão de confiança e tal. Não é? Já tá acostumado. Eu não sei. Qualquer um que tacar um negócio aqui. Eu gosto já. Não, mas você vai ver a diferença. Eu sei que você já participou de outro programa. Você vai ver quando agora você veio aqui e se arrumou aqui. Igual aqui não tem ninguém. Olha, é o comunicado da Globo. O que é o comunicado? Você que conseguiu, hein, Fábio? Até o comunicado da Globo tá fraca não. Lê aí, Fábio, pra gente. Comunicado da Globo. As apresentadoras levam sim, mas isso não é algo incomum. O programa possui uma equipe de caracterizadores que fica à disposição de todo o elenco. Cantores, convidados e apresentadores durante os dias de gravação. Mas sempre que quiserem, podem usar seus profissionais. Algo que é previamente acordado e alinhado com a equipe do programa. Isso é a resposta oficial. Sei, né? Mas assim, né? Eu sempre desconfio da resposta oficial. A Globo sabe. Fabiana, um beijo, querida, te amo, mas assim, né? É natural que as pessoas fiquem chateadas, né? São profissionais que estão contratados ali pra fazer o seu trabalho, né? É também uma vitrine, porque são duas figuras conhecidíssimas. Claro. Então eles poderiam muito bem fazer uma foto das duas e colocar, olha, maquiei, Mayara e Maraíza. Então seria currículo pra eles também. Então é normal que gere ali aquele desconforto, aquela decepção, mas também é compreensível. Mas tem que ter a ideia. Também é compreensível. Cá entre nós, vocês não acham que isso aí... Você deve ver esse melindre o tempo inteiro no meio artístico. É quase o famoso mimimi. Se você pensar, você falou da Globo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, entra no artista de todos os calibres lá. Tô chateado que essa menina não fez o cabelo. A Danis, próxima, aí chega a Paola Oliveira, próxima a Fátima Bernardes. Mas né, todo mundo dá assim, né? Tem gente que fica chateadinha. Vai perder dois tempos. Perda de tempo. Ficar com raiva e esperar passar. Você sabe que a Juliana Paes é uma que ela mesmo se maqueia e tal? E eles gostam. Porque assim, ela mesmo sabe o tom, ela já tá acostumada. Aquela do jornal também, a Renata Vasconcelos. Mas enfim, cada um leva o maquiador e o cabineiro que quiser, eles vão tocar a vida. É isso aí. É isso aí. É isso aí.